Todos vocês já devem ter visto em algum momento de suas vidas vídeos, revistas, livros ou fotos de lugares extremamente belos lugares tão incríveis que fica até difícil de imaginar que tais paisagens existam de fato no mundo real alguns desses locais são tão perfeitos que até parecem imagens gráficas ou algo criado por algum gênio da arte cinematográfica e como a inteligência artificial é uma realidade muitos pensam que algo tão incrível e tão impressionante aos olhos não exista portanto isso é o que veremos hoje apresentamos 5 lugares incríveis que realmente existem mas parecem um sonho Olá, Eduardo Mavoz e sejam todos bem-vindos ao canal Olho Grunersee no estado austríaco de Estíria, próxima cidade de Tragos existe uma atração natural que atrai mergulhadores de toda a Europa para não falar do planeta todo se trata do Lago Verde, uma bela porção de água cercada por florestas que está localizado na região alpina da Áustria e cujas suas águas que descem das montanhas são extremamente gélidas no entanto, isso não impede que os mergulhadores executem suas submersões nessas águas geladas e impróprias para a imersão pois segundo eles próprios, as belezas do lago superam as adversidades é importante ressaltar que o Grunersee, em parte do ano, é um parque natural e na outra metade do ano se trata de um lago em outras palavras, no período da seca se trata de um parque com um lindo lago de uns 2 metros de profundidade já durante as cheias, se torna um enorme lago profundo Parque Nacional dos Lagos Pletivice, Croácia localizado a 150 quilômetros da capital croata Zagriev este lago é formado por outros lagos em cujas águas tem um tom curte turmalina que impressionam patrimônio nacional da Unesco desde 1979 o parque é o maior centro natural da Croácia com cerca de 200 quilômetros quadrados de extensão para aqueles que buscam paisagens surreais os lagos de Pletivice são a escolha ideal de passeio repleto de paisagens belas e únicas, daquelas que só se vê em filmes ou em livros as cascatas formadas ao longo do lago é algo inesquecível aos olhos e proporcionam cenas memoráveis aos seus visitantes Ilhas Fifi na Tailândia em outrora, este fora o refúgio dos alpinistas que buscavam aventurar-se escalando seus enormes paredões rochosos algo realmente radical atualmente o local é um dos destinos mais procurados da Tailândia devido a suas altas variedades de fauna e flora sem falar nas incríveis paisagens naturais que atraem os adeptos do mergulho já para aqueles que curtem filmagens ou tirarem fotos jamais vistas o mirante Fifi Viewpoint e a majestosa Praia de Long Beach formam o destino ideal e mais procurado por esses aficionados outra beleza natural recorrente do lugar é com certeza o fim de tarde que proporciona uma visão única de toda a paisagem agora para os apaixonados por trilhas as caminhadas pela ilha reservam belezas de tirar o fôlego o local é tão impressionante que já foram gravados alguns filmes por lá Península de Yucatán no México pensem num lugar cercado de muitas histórias regadas a paisagens estonteantes com praias caribenhas, mar azul, florestas verdes e densas em meio a tudo isso as incríveis pirâmides maias envoltas pela mata então todos esses atributos fazem da Península de Yucatán lá no litoral sudeste do México o destino perfeito para aqueles que busquem belezas naturais inseridas em meio a um contexto histórico, místico e cercado de mistérios que fascinam a todos no mundo são poucos os destinos que oferecem tanta variedade natural quanto a Península de Yucatán lá possui uma vasta extensão territorial que esconde ecossistemas complexos e únicos tais ecossistemas vão de cavernas com água doce que ficam concentradas em crateras submersas de calcário poroso que formam aquários naturais que só vemos nos filmes ou em sonhos esses cenotes ou sumidouros, como são chamados atraem mergulhadores do mundo todo Gruta do Lago Azul em Bonito, Mato Grosso do Sul quando falamos em belezas naturais o nosso Brasilzão não pode ficar de fora da lista então família, essa caverna possui em seu interior um lago subterrâneo que ao ser incidido pela luz solar sua água ganha uma coloração azul intensa um azul anil esta gruta foi descoberta em 1924 por um índio terena a caverna é um dos atrativos mais importantes do Mato Grosso do Sul além da incrível e peculiar paisagem subterrânea e submersa a caverna possui também conjuntos de minerais raríssimos e a concentração de fósseis bem preservados de mamíferos do período Pleistoceno em outras palavras, visitar a caverna é voltar milhares ou milhões de anos no tempo pois lá pouco mudou o local é protegido e bem preservado pelas autoridades e vocês, já conheciam ou ouviram falar desses lugares impressionantes? deixem os comentários bom família, então é isso aqui rola vídeo toda semana voadora no like tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal valeu, é nóis e fui! valeu, é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri